Se você gostou desse negócio aí me atrapalhando... Você gostou da música? Ô, Tuca! Tá pronto, tá bom. É bom ficar do lado de fora um pouquinho? Você gostou da música? Eu fiquei aí. Como é que é? Sansar a música? Não sei como é que é esse lançamento aí não. Ou seja, game over? Quando o cara tá perdido... Tá bom, tá bom, tá bom. O Tuca vai ficar nervoso. Não, o Tuca vai ficar nervoso. Gente que não gosta dessa música. Não, quem gosta dessa música é a mulher do... É você. Não, porque se você fosse lá eu já ia logo. Amor, quem faz assim? Coim, 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 coim! Aí mesmo, mestre? Tô aqui. Tem dois dias que tu não veio. Segunda-feira ele veio. É que eu pedi o Padão Filho e sumiu, velho. Segunda-feira ele veio. Segunda-feira ele veio. Segunda-feira ele veio. Tá apaixonado. Hummm... Ei, ei... Hummm... 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 Por que você não faz isso? Que saudade! Aê! Demorou! Demorei não! Ah, o refrigerante! Quem bebe refrigerante! Demorou, quer dizer, aí sim! Você não quer saber essa gira, não! Os clientes chegaram lá! Comprei cinco, Harry coloca! Demorou, quer dizer, muito bem! Deu um doido aí! Demorou, muito bem! Quer dizer, quer não! Você comprou da pequena? Ué, aqui tinha não! Cadê o Guaraná? Aí, bebe o Guaraná ali! Tá ali! E essas daqui? Não vai dar minha dentadura não, senhor bebê? Bota aí, rapaz, ele bebe! Puta que pariu! Estragar a cerveja! A geladeira, não vai esquentar! Eu não tô bebendo mesmo! Essa música é com o dia de manhã, né? Qual delas? O que é isso? Hum! Dá uma olhão, senhor! Isso! Dá uma olhão, senhor senhor! O que é isso? Esse Nilton tá danadinho, velho! Não! Não! Dá uma olhão, Lu! Hum! Vou sentar aqui porque... Eu gosto de ver a jogação! Dá uma olhão, não! Dá uma olhão, senhor senhor! É! É! Ele tinha pensado, não, mas... A nota está aí dentro, senhor senhor! Não! 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 Não precisa não, mestre! Tem que pedir a nota fiscal! Não precisa não! Não precisa não! Não! Mas a nota fiscal... O governo exige! Não! Claro que exige! Não precisa não! Não! Hum! 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 Ah, meu pai! O que que eu comi o teu amor, velho? Que ele tão bom, bicho! Tá gostando? Tá gostando! Ganhou fogo junto ele Ganhou fogo junto Esse negócio de vai Você vai ficar falando da bola e neutra Não, da mancha Ele tá dando Você joga no Mardão, joga? Joga Claro que joga Cuidado, hein Você daqui não come com a outra, tá, mano? Não, come não Eu ia comer com a outra Ah, que isso, não acredita, não? Eu não?